Música Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Às 10 horas e 40 minutos do dia 19 de novembro de 2021, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente com a seguinte ordem do dia. Áreas de Proteção Ambiental, Zonas de Conflito e Redefinição de Perímetro. Quero aqui agradecer a presença do senhor Flávio Ormerdi, Coordenador de Direito Ambiental da OAB, do senhor Luiz Fernando Juppi, analista de sustentabilidade da FEJAM, André Veiga dos Santos, gerente de unidades de conservação, e que estão online também nos acompanhando, Andréa Franco, de Oliveira, do INEA, Gonzalo Coenas, Mônica Pertel, da Engenharia Ambiental da UFRJ. Bom, eu queria fazer primeiro uma pergunta ao nosso presidente do INEA, que é muito comum nos dias de hoje, com relação a todas as áreas de proteção ambiental aqui no nosso estado, doutor Felipe, é que a gente soube que diversas vezes, gestores de cada área de proteção ambiental, vão muitas das vezes à sede do INEA, fazer alguns questionamentos sobre dúvidas, sobre o gerenciamento dessas apas. Eu acho que a gente pode começar por aí, porque muito em cima disso, eu acho que pode esclarecer e a gente chegar num consenso, nessa audiência pública, que eu acho que vai ser muito importante para a gente redefinir, que a gente sabe que em muitas das apas, né, deputado Anderson Morais, a gente vê alguns problemas que a gente pode aprimorar. A gente está aqui hoje fazendo essa audiência pública com o intuito de aprimorar tudo o que é sempre bem-vindo, a gente sabe que tem problemas pontuais em cada uma delas, e a gente está aqui para debater, para escutar, essa é a primeira, a gente vai fazer outra, e a gente vai junto ao INEA, que eu tenho certeza que o doutor Felipe tem total capacidade e gerenciamento de estar compondo com a gente nesse momento, e da gente chegar num resultado, num fator final, que a gente aprimore e que a gente melhore a vida do cidadão fluminense, e, em conjunto também, aprimore e melhore o nosso meio ambiente, que é a nossa briga e a nossa luta principal nesse momento tão importante que a gente vive. Então, eu gostaria de dar a palavra ao presidente do INEA, ao doutor Felipe Campelo, e que possa responder, nesse primeiro momento, essa minha pergunta, e que também disserte sobre o assunto e que dê também seus esclarecimentos e sua opinião sobre o fato. Bom, posso, deputado? Pode, lógico. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, deputado Gustavo Schmidt. Cumprimentar aqui a nossa bancada federal, o deputado Anderson, que também já esteve com a gente algumas vezes lá no INEA, para discutir sobre alguns assuntos. Cumprimentar aqui o Flávio, do AV, nosso parceiro também em discussões dentro do Conema. Nosso gerente de unidade de conservação, Andrei Veiga, aqui, representando todo o corpo técnico do INEA. E também um cumprimento especial aqui ao Guerra Sarda, companheiro de longa luta lá da Niterói Maricá, ambientalista, e hoje compõe a equipe do deputado. Eu acho que, assim, o primeiro ponto que a gente tem que colocar nessa discussão, que hoje o INEA são 477 mil hectares dentro do estado do Rio de Janeiro, são cerca de 10% do estado do Rio de Janeiro, são unidades, são 39 unidades de conservação que o INEA toma conta. dessas unidades de conservação, a gente vai ter que fazer um recorte, porque nós temos as 23 unidades de conservação de proteção integral e as 16 unidades de conservação de uso sustentável. Então, quando a gente discute dessa questão de conflito, ela difere quando a gente fala em arte de proteção integral, que o interior delas, tirando as comunidades tradicionais, elas não preveem ocupação antrópica, ocupação humana de residência, mas a gente ainda continua, deputado, tendo, às vezes, algum tipo de conflito na zona de amortecimento, e aí nas 16 áreas que a gente tem, que são as APAS, que eu acho que, nesse primeiro momento, pelo que entendi nas nossas conversas anteriores, que é onde a gente vai focar os estudos. Dessas áreas, são cerca de 50% são áreas de proteção integral e 50% são áreas de proteção de uso sustentável. Depois eu posso... 5,4, um, 5,6, outro. E dentro das áreas de proteção integral, se eu não me engano, eu lembrei, são 5, são 2 revis e 3 monas, ou 2 monas e 3 revis, que é a reserva da vida silvestre e o monumento natural, são, apesar de serem áreas de proteção integral, elas permitem que as pessoas possam usufruir das suas propriedades particulares e morarem, ou ter uma residência nessas áreas, não sendo, num primeiro momento, necessário, que essas pessoas passam pelo processo de regularização fundiária. Então, acertando um pouco sobre o nosso problema hoje. Primeiro, assim, 477 mil hectares de área é muita área de proteção, eu acho que é super importante para a qualidade ambiental do Estado do Rio de Janeiro. E quando a gente fala de qualidade ambiental do Estado do Rio de Janeiro, eu estou falando de qualidade ambiental para o povo fluminense. Eu estou falando de preservar os nossos mananciais, preservar a nossa qualidade do ar, preservar até, inclusive, momentos onde as pessoas possam sair da zona mais atropizadas e podendo ter seus momentos de lazer e reflexão em áreas com uma qualidade muito melhor. Desde que a gente assumiu, tem, vai fazer um ano agora, que a gente assumiu lá, a gente tem avançado em relação a essa proteção dessas áreas. A gente retomou o cartão vinculado, que era um cartão importantíssimo, que é uma espécie, leigamente falando aqui, é uma espécie de cartão corporativo do gestor, aonde ele consegue receber uma verba por mês através do fundo da Mata Atlântica e cuidar da área dele com pequenos reparos. Esse cartão estava há dois anos, mais ou menos, que esses gestores não recebiam. Isso atrapalhava demais o dia a dia, o cotidiano desses gestores. Além disso, a gente já está com aprovada a renovação da frota para fiscalização e monitoramento dessas áreas. Essa frota ainda não só não chegou, porque a gente está com um problema mundial de entrega de peças. Então, a frota nova, era a previsão dela chegar em outubro e ela só não chegou por causa de um problema nem em nossa administrativa. Geralmente, esses atrasos são os problemas administrativos públicos, mas nesse caso foi o contrário. Foi a parte privada que não conseguiu entregar. E semana passada, a gente assinou, e aí, Guerra, a novidade aí, eu acho que ele trouxe aqui a primeira uma para vocês, a gente assinou a renovação e o aditivo dos agentes ambientais, passando de 201 para 273 agentes ambientais. Então, é um reforço de mais de 25% nessas pessoas que fazem o monitoramento, fazem a gestão do uso público, nos ajudam nessa conservação, e isso foi uma vitória nossa, que a gente estava nesse processo há muito tempo. Em relação aos conflitos já existentes, a gente hoje tem, tinha dois processos de novas unidades de conservação acontecendo no Estado, que era o Monapero, que na semana passada teve um veto total aqui do, que seria em Cabo Frio, e o Monamaria Cumprida, e eu acho que o Monamaria Cumprida, Flávio, está sendo um exemplo de um novo conceito de formação de unidade de conservação dentro do Estado do Rio de Janeiro, e eu acho que vai ser de exemplo para o Brasil inteiro, um projeto de lei do deputado Carlos Mink e do Flávio Serafim, onde foi enviado para a gente, e com esse histórico todo de conflitos existentes, desde 1970, que foi a primeira unidade de conservação do Parque Jardol dos Enganos, Madalena, São Fidelis de Campos, a gente está trabalhando, não foram só uma reunião pública, teve audiência pública, mas foram realizadas várias outras reuniões públicas, onde a gente, na categorização da unidade de conservação, foi muito feliz, que é o Monamaria, que é o Monumento Natural da Maria Cumprida, onde as pessoas podem continuar com as suas resistências, as pessoas podem construir dentro dessa área de preservação, que ela tem uma relevância ecossistêmica fundamental para aquela região, junto com a Rebio Araras e outras unidades de conservação federais ali, tanto a Rebio Tinguá quanto o Parnaso, ela tem um valor ecossistêmico importante para o nosso estado, inclusive cênico, turístico também, a gente preservar aquela região de Itaipava e Araras e Valle das Rideiras ali, já é uma região muito procurada para a busca de final de semana do Carioca, e de todo o Fluminense, claro. desse processo, antes de qualquer ato assodado, a gente conversou com todos os proprietários, nesse momento a gente tem revisão de 10 propriedades, dessas 10 propriedades, 7 a gente já conseguiu pacificar, então tem 3 propriedades, onde a gente está diariamente mostrando para eles que, apesar deles terem sido afetadas, a área da terra desde que foi afetada já são áreas naturais de APP, já são áreas que, naturalmente, eles deveriam preservar por ser encosta, por ser beirando cursos hídricos, então, mesmo que não sejam afetadas, inicialmente, pelo Mona, aquelas áreas não têm potencial construtivo, então, e esse diálogo, deputado, está sendo muito interessante, porque você começa, as pessoas entenderem que, às vezes, elas acham que vão sair, vão ser desafetadas, e vão ter um salvo conduto de utilização da terra delas, e não vão, porque aquela área ali, ele já não vai poder construir na veia do corpo hídrico, então, a gente teve o cuidado, na hora de fazer o estudo técnico, essas áreas, que, naturalmente, já são protegidas, elas ficaram dentro do Mona, mas, se for desafetado, na verdade, o ganho econômico do empresário, ele é zero, então, ela sendo afetada pela gente, ele vai ter um ganho, qual é o ganho? Os nossos agentes ambientais, podendo atuar na área, no ordenamento, na construção de aceiro para incêndio, que é uma coisa muito comum lá, a gente consegue entrar na área dele, fazer os aceitos para proteger a terra deles, de incêndio. Paralelo a isso, a gente, em relação à parte executiva, que é o plano de manejo, que é a redefinição de zona de amortecimento, a gente já fez duas esse ano, né, André? PED e Reviz, onde a gente tinha zonas de conflito, inclusive, por questões com a concessionária de luz, que ela, às vezes, não ligava a luz, achando que aquilo ali poderia ser, uma área de proteção ambiental, e a gente, para mitigar esse problema, a gente fez a redução e a redelimitação das duas áreas, das EAs, quando a gente fala em redelimitação das EAs, a gente pode fazer via INEA, e aí, indo para o passo que eu acho que é importante, ressaltando aí o artigo 22 do SNUC, que é a redelimitação, de fato, das unidades de conservação, que é o que a gente vai discutir aqui, toda desafetação, ela tem que ser via legislativa, as unidades de conservação, elas podem ter ser propostas e feitas por decreto do Executivo, mas a desafetação, mesmo que seja compensado com X hectares, numa outra área contígua, ela tem que ser via legislativa, então, é muito oportuno a gente estar discutindo as delimitações aqui nessa casa, porque, por mais que o INEA identifique que uma área perdeu a sua função ecossistêmica e precise desafetar, não que precise, mas que poderia ser desafetada por qualquer motivo, até para mitigação de conflitos, essa discussão, definitivamente, ela vai ter que vir para essa casa e acontecer aqui dentro, porque a gente não consegue, via INEA, via Executivo, fazer essa discussão, a gente consegue dar subsídios técnicos para que essa discussão seja feita. Então, acho que foi só uma introdução, e estou aberto à pergunta, deputado, e para outros esclarecimentos, quando necessário. Obrigado, presidente. Fiz questão de quebrar o protocolo, no início era para falar do deputado Anderson Moraes, até para a gente ter a palavra do presidente do INEA, e em cima disso a gente poder fazer as perguntas necessárias. e eu vou passar a palavra agora para o deputado Anderson Moraes, para fazer as perguntas pertinentes, as dúvidas dele, e, posteriormente, eu faço as minhas, e depois abro para os demais senhores e senhoras que queiram fazer também a mesma coisa. Deputado. Bom dia a todos. Bom dia aqui, presidente do INEA, Felipe Campelo, bom dia ao deputado Gustavo Schmidt, obrigado por acatar aí um pedido que também foi nosso para a realização dessa audiência pública. Bom dia a todos que estão aqui presentes conosco, de suma importância, a participação de todos vocês. eu queria só falar rapidinho de que forma que eu acabei, acabou acendendo um alerta para a gente, para o nosso gabinete, por conta de uma pauta que, de fato, a gente não tem grandes conhecimentos de forma alguma, a gente só tem a força de vontade mesmo de tentar equalizar, tentar chegar a um comum acordo através de pessoas técnicas aqui, como o presidente do INEA, o Phil, que de antemão, quero deixar bem claro aqui a minha total satisfação com o trabalho dele, por diversas vezes, às vezes eu tenho, eu trabalho até muito tarde, até às vezes uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu durmo pouco, muitas das vezes eu mando mensagem para o Phil perguntar, para tirar uma dúvida, 11 horas da noite, eu falo, vou escrever hoje, e de repente amanhã de manhã ele me responde, e quando que, muitas das vezes, antes de dormir eu vou olhar o telefone, o Phil me respondeu meia-noite, meia-noite e pouco, então, parabéns aí, Phil, pelo seu trabalho, sendo elogiado aí por todos, mas, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tenho esbarrado dentro do estado do Rio de Janeiro, a gente vai andando durante o mandato, e a gente vem esbarrando em alguns problemas, como, por exemplo, diversas, algumas áreas de proteção, presidente, que ela é uma área de proteção, ela tem um proprietário, ela tem um proprietário, e ele, por sua vez, tentou por diversas vezes, é uma licença, ou coisa desse tipo, e não foi bem sucedido, por conta da legislação ambiental, que a gente precisa respeitar muito, mas, a partir do momento, a pessoa larga aquela área de lado, porque não conseguiu a sua licença, passa alguns anos, quando a gente vai ver, existe um crescimento desordenado dentro dessa área, e a pessoa que um dia pensou em dar legítimos proprietários, geração de emprego, uma série de coisas, não consegue desenvolver tal projeto, e aí você vê pessoas que não têm compromisso com nada, adentrando para cima, para dentro dessas áreas, muitas das vezes milícia, muitas das vezes é o crime organizado, indo para dentro dessas áreas, quando você vê, daqui a pouco tem 100, 200, 300 famílias, na Costa Verde acontece muito isso, na região dos lagos também acontece muito isso, então, eu acho que o grande objetivo da iniciação desse trabalho que nós estamos querendo realizar, não é só a gente dar legitimidade a esses proprietários, não, é de fato a gente também chegar a um comum acordo e dizer, olha, aqui não pode construir, já que não pode construir, não pode construir nada, não pode construir o dono, não pode construir quem invade, não pode construir, então a gente fortalecer a legislação até em cima disso, embora eu não acredite que exista alguma coisa mais importante na face da terra do que o ser humano, então, a gente mora numa, a gente é de um estado que ele, de uma certa forma, ele tem uma grande população, a população vem crescendo, as pessoas precisam se acomodar de forma melhor, e eu tenho certeza que existe um caminho, embora eu não entenda tecnicamente, mas existe um bom caminho para a gente chegar a um comum, a um denominador comum, até onde a gente pode, até onde a gente não pode, mas também, aonde a gente não pode, a gente tem que castigar quem peita e vai lá fazer, mas castigar de verdade, eu tenho um conhecido, o Serginho, jogou lateral direito do Milan, jogou muitos anos, de Nilópolis, nasceu em Nilópolis, Serginho um dia vai à Ilha Grande, vai à Ilha Grande, compra uma área muito bacana na Ilha Grande, pensando sim em fazer um condomínio, em fazer moradias, ele nunca conseguiu, isso tem 20 anos, ele nunca conseguiu ter essa licença, ele nunca conseguiu, até o ponto dele, deixou essa propriedade para lá, resolveu investir no município de Búzio, junto com alguns amigos, naquele clube, se eu não me engano, chamava Bit Club, eles compraram lá, fizeram um condomínio, tudo direitinho, legalizaram, já venderam tudo, e hoje, a área que ele tem, na Ilha Grande, tem não sei quantas pessoas morando lá, e que até hoje também não foi tomada nenhuma providência com relação a essas pessoas que estão ali naquele local. Então, eu acho que é de suma importância, presidente, que a gente consiga criar uma, não sei se é bem uma comissão, não sei quais são os órgãos que nós deveríamos trazer um representante de cada um, e a gente conseguir fazer a reavaliação de todas essas áreas, de tudo que se fala com relação a poder fazer e não poder fazer. Eu acho que é de suma importância a gente criar um marco, já que nos lugares aonde não vão, aqui não pode fazer. Ok, então, fizeram até aqui. Até aqui a gente vai tratar, ver da melhor forma como a gente vai tratar. Mas se avançar daqui para lá, esses que avançaram, eles têm que ser punidos mesmo. A gente precisa colocar um final, um fim no crescimento desordenado dentro do Estado do Rio de Janeiro. Isso de um modo geral. A gente precisa colocar um fim nisso. E eu acho que a melhor forma que a gente pode fazer hoje, existem vários equipamentos que muitas das vezes a gente não precisa nem visitar o local. Eu já vi que tem um, aqueles, aquelas, através de satélites, talvez a gente criar um marco ali, fazer um trabalho muito específico em cima disso, e a gente punir de forma muito severa quem avançar esse tipo de coisa. E lembrando aqui, reforçando mais uma vez, que a milícia hoje, o crime organizado da milícia, ela está aí mesmo. Eles estão, eles hoje estão se fortalecendo no transporte, eles estão se fortalecendo nas invasões de terra, porque eles vão lá, pegam uma propriedade, dividem não sei quantos lotes, vendem. Então, eles estão se fortalecendo economicamente por conta justamente da falta de empenho que nós, que fazemos parte do Estado, a gente está fechando os olhos para algumas coisas, e a gente está deixando eles avançarem muito. Então, é de suma importância essa reunião. Quero parabenizar aqui o presidente dessa comissão, Gustavo Schmidt, que desde o começo do mandato dele, a bandeira dele sempre foi a conservação do meio ambiente, mas também de forma responsável, porque ele entende que muitas das vezes também a gente restringe, 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 mas restringe para quem é do bem. Quem é do mal, ele vai lá e toca para frente mesmo, porque não tem responsabilidade com coisa nenhuma. Então, a minha solicitação era, eu queria saber do senhor presidente o que o senhor acha da gente, que a gente, sei lá, que a gente criar uma comissão, criar... Eu ia dar a ideia, deputado, da gente criar um grupo de trabalho. Sim, um grupo de trabalho. Eu acho que... Perfeito. Em cima disso, a gente pode ter outros desdobramentos e, no final, eu acho que dessa audiência, a gente pode, juntos, montarmos esse grupo e fazer reuniões periódicas, porque eu acho que a gente tem que avançar e não deixar isso parado. Eu acho que é de suma importância, acho que nas próximas pessoas que vão falar depois da minha pessoa, eu acho que tem também questionamentos e o fundamento principal da audiência pública é escutar todos, não é, presidente? E, no final disso, a gente tirar algo concreto e algo coerente que traga proveito para o meio ambiente e, principalmente, para o cidadão fluminense. Mais alguma pergunta? Não, está bem... Ficou esclarecido. Eu acho que nas áreas onde hoje a gente consegue vislumbrar não dá para fazer uma coisa legal aqui, se for ordenado, legal, que a gente coloque um valor bem relevante para que o Estado consiga aumentar até a sua arrecadação, entendeu? E a gente consiga avançar com essa matéria. A gente até no começo aqui brincou, imagina, daqui a pouco se deixar, o pessoal vai aterrar a Lagoa Rodrigues de Freitas e vai criar uma península dentro da Lagoa. Não é isso, de forma alguma. É só nós colocarmos um marco de uma vez por todas e falar assim ou não, até aqui foi, daqui para frente a coisa vai ter que ser ordenada. Essa é só a minha introdução inicial aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Quer dar algo? Só para... Primeiro, agradecer as palavras do deputado Anderson. A gente conversa bastante por WhatsApp e às vezes presencialmente. A gente acha que tem que ter mais, definitivamente, nesse grupo de trabalho, nós teremos que ter mais pessoas dentro desse grupo de trabalho. De cara, assim, a gente... O Andrei estava comigo, a gente... O deputado Anderson tem conhecimento dessa operação que a gente fez, onde a gente entra para coibir as construções irregulares, porque para a gente, no caso, uma área de proteção integral, não tem que ter construção, não tem que ter edificação, então a gente chega lá e independente, mesmo sendo do... Não sendo da narcomilícia, a gente, mesmo sendo de um cidadão ou sendo deles, a gente tem muita dificuldade hoje juridicamente para realizar a demolição, o desfazimento do local. A gente tem umas dezenas ou sete centenas de edificações em lugares já identificados, mas a gente hoje ainda tem uma questão jurídica que a casa... A gente só pode fazer o desfazimento sumário quando ela está em construção, quando ela não está que a gente chama habitável. A partir do momento que ela torna-se habitável, a gente não pode fazer com o risco da gente responder por isso. Então, eu acho que o Ministério Público, OAB e outras pessoas da parte dessa parte tem que estar. E fundamental também, deputado, que a gente envolva os municípios. Porque a questão do uso do solo é uma competência municipal. Nessas áreas a gente tem uma competência concorrente, mas quem autoriza de fato no final o Conão 1428 que a gente discutiu outro dia, a própria Conão 1428 fala sobre isso, sobre as áreas de uso sustentável, quem tem a competência de autorização, autorizar ou não aquela intervenção é o município. Então, a gente, e aí, deputado Gustavo Schmidt, se o senhor me permite, eu acho que o GT vai ser muito importante, mas talvez a gente tenha, são áreas de uso sustentável, a gente está falando de 16 áreas. Então, eu acho que talvez a gente teria que setorizar, acho que o nosso Gerard pode, o Gerard pode, Sardo vai entender o que eu estou falando, se a gente não setorizar, vai ficar uma discussão muito ampla. O que afeta, às vezes, uma área é completamente diferente, uma revista da Turfeira, ela tem conflitos completamente diferentes de uma patamosa em Angra dos Reis, que até é objeto de discussão na casa aqui da municipalização. Então, são áreas muito distintas para a gente, às vezes, colocar no grupo. De fato, o INET está à disposição de participação de todos os grupos. E só para, o último, finalizar em termos de tecnologia e aí avançar na questão punitiva através de tecnologia, o nosso secretário Tiago Pampolha, companheiro do deputado Gustavo Schmidt aqui, uma das principais prioridades que ele deu foi a volta do olho no verde. A gente reestabeleceu o olho no verde, que é um satélite que dá para a gente de tempos em tempos mensais, eles dão um alerta para a gente porque, diferente do norte e do centro-oeste do Brasil, e do nordeste um pouco também, os nossos desmatamentos, as nossas invasões, elas são formiguinhas. A gente tem um estado hoje há 10 anos considerado, até pela Associação Mata Atlântica, como desmatamento zero. A gente tem menos de 100 hectares de perda de cobertura florestal no estado há 10 anos. Só que a gente tem, muito bem lembrado pelo senhor, por isso que a gente está até conversando bastante com o Gaeko, aquela invasão formiguinha, que é aquela invasão que ela vem na saia das unidades de conservação, uma casa, uma casa, uma casa, e não aquelas invasões que tem, aqueles desmatamentos que ocorrem no centro-oeste e norte, que são aquelas grandes áreas para cultivo. Então, você identifica uma pessoa só e consegue fazer com muito mais facilidade. Então, o olho no verde ele fica passando o satélite e mostrando para a gente e a gente cada vez mais avançar na questão de legislação, de como punir através de satélite, sem que precisar que a gente se expor a toda hora. os senhores sabem bem que toda hora a gente quando faz uma operação a gente tem um efeito colateral que às vezes tem conflito e tal. Então, como é que a gente consegue fazer isso, avançar isso até na questão de legislação na parte punitiva? Obrigado, presidente. Vou abrir agora a fala para os próximos oradores e o primeiro que está inscrito é o senhor André Soares de Mello, gerente regional sudeste do ICMBio. Se eu salvo engano, ele está online, não é isso? A gente consegue escutar aqui? Bom dia a todos. Bom dia, senhor André. Bom dia, eu sou gerente regional do sudeste do ICMBio. Estou aqui representando o presidente do ICMBio, Simanovic. Bom dia aí aos deputados, bom dia ao presidente do IMEA, bom dia aos caros amigos que estão aqui online também. A gente tem algumas atas aqui no Rio de Janeiro, foi falado aí de Paraty. Nós temos aqui em Caio Sul, nós temos uma APA lá, no Rio de Janeiro, temos diversas APAs também, APA Guapimirim, APA Petrópolis, e é interessante a gente estar aqui para discutir essas ações, ações conjuntas também, estamos à disposição aí de fazer parte desse grupo. em toda a região sudeste, a gente tem quase 300 servidores que podem colaborar nessa fiscalização, junto com o Estado, junto com os deputados, e a gente está pronto aí para fazer parte desse grupo, colaborar na medida do possível. Obrigado aí a todos e estou à disposição. Obrigado, André. Próximo orador inscrito, convido também que está online, o doutor Ricardo Garnem, representando a SEAPA. Bom dia, deputado Gustavo Schmidt, parabenizando preliminarmente o senhor pela iniciativa de conduzir com propriedade essa questão que envolve unidades de conservação no Estado do Rio de Janeiro e essa questão de conflito territorial às zonas de amortecimento. queria parabenizar também o deputado Anderson Moraes, a qual também tem uma lida muito saudável. Faço uso, até um parafraseando o presidente Felipe Campello pela relação com o deputado Anderson Moraes que sempre é muito cordial e civilizado na lida quando requer algum tipo de informação, precisa de alguma coisa das autarquias. portanto, externo agradecimento aos membros do Legislativo e todos os convidados. Deputado Gustavo Schmidt, eu gostaria de começar aqui fazer uma exposição muito breve, mas primeiro parabenizando a gestão do presidente Felipe Campello. O porquê que eu gostaria de ressaltar isso? Porque pela primeira vez na história e hoje na condição de presidente da Fundação de Pesca do Estado do Rio de Janeiro e aqui representando também outras vinculadas da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, é pela primeira vez que nós estamos conseguindo caminhar a largos passos a regularização de algumas atividades, revisão de diplomas legais que imprimiam no passado grande polêmica na sobreposição territorial do segmento do agro com a gestão e manejo ambiental. É sabido que as áreas onde são fomentadas atividades de silvicultura, piscicultura, aquicultura como um todo, ou são muito próximas ou são inseridas dentro de unidades de conservação ou em áreas de preservação permanente. portanto o secretário Pampolha e o presidente Felipe Campelo com a sua equipe técnica e eu faço até uma saudação especial ao gerente de unidades de conservação que é uma pessoa de alta competência que é o biólogo Andrei Veiga tem dado um suporte imenso ao segmento da piscicultura e da aquicultura na regularidade ambiental. Uma vez como eu disse anteriormente deputado Gustavo as atividades que desenvolvem a piscicultura e a aquicultura envolvem água não existe outra forma e a água ela é muitíssimo disponível próximo de unidades de conservação ou no interior destas como a truticultura que é desenvolvida na região serrana que é desenvolvida dentro da APA Macaé de Cima no entorno do Parque Estadual dos Três Picos e é desenvolvida a piscicultura na APA do Macacu é desenvolvida a piscicultura na APA Tamoes é desenvolvida a piscicultura em várias unidades de conservação e consequentemente existe um conflito fundiário de diplomas legais também e realmente às vezes dificulta o fomento da cadeia produtiva da aquicultura fluminense visando isso essa iniciativa que o senhor tomou através da Comissão do Meio Ambiente também externo fraterno abraço ao meu amigo Guerra Sardo de uma competência ímpar gerenciando com muito talento a Comissão de Meio Ambiente do aspecto técnico é acabar com todas visando instrumentar minimizar eu acho que tendar será impossível mas minimizar esses conflitos territoriais e fundiários as palavras do presidente Felipe Campelo foram muito pertinentes e apropriadas uma vez que se observa que nós temos legitimidade do poder público municipal quanto ao uso parcelamento e ocupação do solo mas as unidades de conservação com seus planos de manejo imprimem um diferencial também faço uma alusão às questões do ICMBio não só a questão do INEA como o ICMBio possui uma infinidade de unidades de conservação em solo fluminense fazendo com que também esses conflitos ocorram em solos onde ou estão inseridos em UCs federais ou em zonas de amortecimento destas como por exemplo o cultivo de camarão que ocorre em Carapébu e Ziquissamã área do Parque Nacional de Jurubatiba onde as atividades são extremamente vedadas quanto ao território por conta da zona de amortecimento ou de outras imposições legais associadas aos sistemas de rexing e manguezal então deputado é uma iniciativa muito louvável do legislativo parabenizo o senhor se não houver uma revisão de alguns diplomas legais se não houver uma necessidade do legislativo uma vez como o presidente Cantelo falou a desafetação ou a revisão dos limites unidades de conservação obrigatoriamente somente por lei então o legislativo terá a obrigação de atuar e o senhor como proativo que sempre o foi em favor do meio ambiente tem essa legitimidade de fazê-lo a casa legislativa em ajudar o executivo finalístico ao meio ambiente e as atividades correlatas a qual a pesca e a agricultura e a agricultura está inserido uma vez que somos utilizadores de recursos naturais uma vez que temos problemas no território fluminense e problemas como foram descritos pelo deputado Anderson Moraes também são correlatos então se faz necessário realmente o fomento desse grupo de trabalho e graças ao presidente Felipe Campelo a agricultura tem sido beneficiada porque ele legitimou um grupo de trabalho conjunto já estamos tentando fazer algo parecido parabenizando o senhor para que a gente possa realmente revisar alguns diplomas legais muitas unidades de conservação foram criadas como por exemplo Zingano e Pedra Branca em épocas onde estudos não eram muito bem consolidados com relação ao território havia relevância ambiental mas a relevância fundiária às vezes não foi observada com toda a propriedade e faz com que esses conflitos fundiários perdurem até hoje tem unidades de conservação com mais como parques nacionais aí criados por Getúlio Varga que até hoje não tem sua totalidade fundiária então isso tem que ter um mínimo de ordenamento para que a cadeia produtiva a economia fluminense seja consorciada desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico ordenado ninguém quer que áreas de preservação permanente e unidades de conservação padeçam em detrimento ou fomento econômico nunca jamais em tempo algum porém alguns engessamentos territoriais tem que ser revistos por conta de diplomas legais que às vezes são caducos arcaicos ou revisões da legitimidade fundiária ou até da relevância ambiental nós temos áreas altamente antropomortizadas que sequer tem função ambiental consolidada e que ou serão objetos de restauração para cumprir a sua funcionalidade ou deverão ser revistas por diplomas legais como a casa legislativa pode propor desde já agradeço a todos externo aí uma saudação ao legislativo ao presidente Campelo e me coloco à disposição deputado para tudo que o senhor julgar por bem e a casa legislativa obrigado muito obrigado doutor Ricardo Ganem acho que a sua fala deputado Anderson Moraes concorda perfeito em gênero número e grau acho que todos aqui também concordam com isso isso é muito importante em uma audiência pública a gente está quase com consenso acho que todos aqui também ninguém está em detrimento ao meio ambiente pelo contrário a gente está querendo sempre que seja aprimorado e que a fiscalização que o INEA é nosso representante quase que maior no estado sempre evolua e a gente está aqui como casa legislativa como bem o Ganem falou para aprimorar isso ninguém quer acabar com o meio ambiente muito pelo contrário a gente quer aprimorar essas zonas de proteção mas também pensando na questão fundiária que perdura anos e anos e como a gente falou anteriormente antes de começar a audiência pública eu deputado Anderson Moraes e o presidente Felipe Campelo junto com o nosso coordenador Guerra Sado a gente tem uma área hoje já de um tamanho considerável ninguém quer que essa área diminua pelo contrário a gente quer que até amplie amplie de forma coerente construindo novos corredores ambientais mas também preservando e protegendo também a nossa economia então eu acho também como o presidente Felipe Campelo bem disse não dá para a gente fazer um grupo só de trabalho com todas as áreas de proteção ambiental a gente tem diversos problemas que são específicos de cada uma então acho que a gente pode muito bem fazer um levantamento aqui todos juntos de quais são as principais áreas que a gente tem esses problemas hoje né deputado Anderson que a gente comece por elas acho que não é em todas as áreas de proteção do Estado que a gente tem esse racha esse embate esses questionamentos que a gente vem vendo então a gente pode primeiro delimitar Felipe quais são as principais apas deputado Anderson Moraes que a gente vai começar esse trabalho eu acho que é muito trabalho se for na totalidade então eu acho que a gente tem que começar exatamente por uma duas três como projeto piloto doutor Flávio então acho que a gente pode trabalhar junto em cima disso de três quatro cinco apas e em cima disso a gente fazer esse grupo de trabalho escutando a todas todos os setores todos os segmentos e principalmente a opinião pública para no final e também o Ministério Público a gente tem algum representante do Ministério Público aqui hoje infelizmente a gente não tem um representante do Ministério Público nem presencialmente nem online mas faço questão de aqui reforçar o convite para estarem presentes nesse grupo de trabalho vamos fazer um ofício convidando a estar conosco nesse grupo que a gente vai montar porque é de suma importância a gente trabalhar em conjunto com o MP para que no final a gente tenha um resultado efetivo e concreto desse novo redesenho de algumas apas pontuais que a gente pode começar como projeto piloto para no futuro a gente chegar na totalidade e sim ter um aprimoramento dessas zonas e uma convivência em consenso com o benefício do meio ambiente temos próximo orador quer falar doutor Flávio próximo orador doutor Flávio Armed coordenador de direito ambiental da nossa querida OAB pedir licença para tirar a máscara presidente sem problema todos nós estamos quase comemorando que nós vamos nos livrar para poder falar aqui em primeiro lugar eu quero saudar a iniciativa realmente uma iniciativa muito importante deputado Gustavo Smith realizar essa audiência pública dando voz aqui a diversos atores incumbidos da preservação ambiental e de políticas públicas relacionadas a preservação de áreas verdes no estado do Rio de Janeiro parabenizo então pela iniciativa pela maravilhosa atitude no sentido de criar um grupo de trabalho eu acho que essa casa legislativa eu acho que é um tema como muito bem disse o presidente Felipe Campelo é um tema que exige uma depuração técnica aprofundada quer dizer algo que envolve um conhecimento interdisciplinar envolve uma percepção regional e técnica da questão porque cada grupo de áreas verdes elas tem características especiais é por isso que elas são categorizadas de forma diferente no SNUC e conforme as regiões elas recebem também feições específicas inclusive como bem disse o deputado Anderson Moraes com tipos de ocupação diferentes né deputado então eu eu quero parabenizar essa atitude quero saudar também aproveitar deputado para saudar o deputado Anderson Moraes pelas belíssimas considerações pontuais que denotam aí uma preocupação exatamente com essa questão do conflito e com a questão da usurpação territorial às vezes por grupos que vão ali atuar em detrimento da da preservação dessas áreas e por sua vez ressalvando muito bem a questão do direitos de propriedade né e daquele que legitimamente está ali numa situação às vezes não aquilatada na época da criação do parque né deputado presidente Felipe a gente sabe muito bem que a dificuldade que é criar áreas verdes e quando e muitas dessas áreas verdes quando foram criadas já foi dito isso aqui pelos que me precederam elas não foram efetivamente objeto de um cuidado muito grande na questão de avaliação da ocupação territorial então a gente tem que ter eu acho que há uma realmente uma preocupação nós temos um patrimônio imenso como bem disse o presidente Felipe aí de áreas protegidas concordo deputado que a gente tem que o esforço tem que ser grande no sentido de o senhor falou muito bem tocando um ponto essencial porque que nós temos áreas como por exemplo praias ou rexingas que parte dela né deputado é protegida e a outra parte ocupada então qual é a razão nesse mesmo local hoje a gente ter uma fração dela protegida e a outra fração pode ser ocupada então isso eu acho que é um dos questionamentos que a gente pode também caminhar nesse grupo de trabalho pra poder fazer essa alteração ou protege tudo né Andres ou ocupa tudo então mas lógico sempre preservando e não diminuindo de forma alguma porque isso vai ser uma uma defesa minha até o final que a gente não perca a área pelo contrário que a gente aumente nesse desenho as áreas de proteção ambiental só concluindo presidente se me permitir eu vou encerrar então parabenizando realmente colocando a OAB aí à disposição para essas discussões e para para o incremento de que realmente essas a gente tem uma atuação o legislativo como vem fazendo ele tem essa atuação depurada no sentido de identificar esses conflitos e atuar aí realmente no sentido de dessa reconfiguração que certamente vai trazer benefício ao meio ambiente benefício a toda população muito obrigado doutor Flávio tenho certeza que eu vou precisar todos nós aqui do seu auxílio da sua experiência da sua parceria nesse processo tão importante para o meio ambiente no estado do Rio de Janeiro Lina tem mais alguém tem mais algum orador escrito Andrei 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 Bom dia a todos obrigado pela oportunidade saudar aí a todos que compõem a mesa os colegas presentes e se me vir mandar um abraço para o Ricardo Ganem trabalhei com ele conheci há 18 anos quando eu entrei para o IEF para o então IEF então a gente trabalhou junto muito tempo em grande parceiro e até hoje é bom eu sou o gerente das unidades de conservação do INEA já há 3 anos já fui gestor de mais de 5 de 5 unidades de conservação e esse tempo todo que eu estou à frente desse trabalho que envolve as unidades de conservação mas muito mais do que apenas um espaço territorial protegido mas todos os valores que justificam ter aquela unidade de conservação ali e se envolve também a valorização do ser humano a participação como já que é ele o resultado das irregularidades digamos assim que acontecem nas unidades de conservação então a gente tem que já como uma proposta para esse grupo de trabalho a gente tem que trazer também aquele que causa o efeito negativo trazer ele para para essa discussão porque existem ações nossas voltadas inclusive nossas como perspectiva de gestão voltada para o ser humano voltada para as pessoas que moram ali causam um efeito negativo que hoje já trabalham junto conosco existem vários exemplos inclusive comunidades tradicionais que nós temos trabalhado bastante mas como gerente das unidades de conservação eu rodo muito o estado todo então eu converso muito com os municípios e é bastante recorrente a procura dos municípios ao INEA como referência nós somos um órgão de referência preservação e etc e os municípios hoje eles carecem de estrutura para poder fiscalizar uma vez que como o Felipe Campello falou ele é o órgão licenciador principal órgão licenciador são os municípios e eles não conseguem fiscalizar então a gente tem que colocar isso na pauta do plano de trabalho porque isso eu acho que se a gente tivesse um investimento maior nessa estrutura do município a gente conseguiria pelo menos avançar bastante no que a gente propõe que é um ordenamento melhor do espaço territorial habitável uma vez que as nossas unidades de conservação em grande parte elas ficam em remanescentes inabitáveis principalmente o cinturão da Serra do Mar que são áreas que a ocupação não chegou por isso aqueles remanescentes florestais ainda ficaram preservados e com o tempo viraram unidades de conservação considerando também a lei da Mata Atlântica que proíbe qualquer tipo de uso antrópico em áreas com vegetação secundária média tirando as APBs então na verdade de todos os 470 mais ou menos contando sobre posições de áreas preservadas estaduais e aí estou falando aqui do estado existe uma parcela que eu acho que é o que é aquela área habitável que eu acho que a gente tem que discutir uma outra questão que é uma estratégia do órgão é a gente avançou um pouquinho na nossa metodologia de plano de manejo a nossa querida técnica Andréa Franco que está presente online ela vai ser a coordena ela é nossa coordenadora ela que coordena os planos de manejo ela está dentro da nossa equipe lá na GUC nós dando um informe aprovamos na Câmara de Compensação um projeto para contratação de equipe para fazer planos de manejo e ela está coordenando esse projeto ele foi aprovado na Câmara de Compensação vai ser executado então e a gente tem uma metodologia que hoje tem uma perspectiva melhor do ordenamento do solo principalmente nas APAS então eu acho que esse trabalho tem que ser a gente tem que começar por aí uma vez que a gente hoje sabe que a regularização fundiária é muito difícil mas ela não é só difícil no nosso estado no Brasil inteiro eu acho que no mundo inteiro a gente tem vários processos terminados de regularização fundiária mas não tem dinheiro para indenizar o proprietário seria o melhor cenário que a gente tivesse que pudesse haver esse investimento que a gente pudesse como poder executivo mas também legislativo aqui provocar aqueles até mesmo empresariado enfim que pudesse investir como parceiros do estado em regularização fundiária os processos estão prontos só não tem dinheiro para regularizar até que a gente faça isso você fazer um bom ordenamento uma boa estratégia resolve bastante coisa então um exemplo disso foi um plano de manejo que nós aprovamos da APA Alto Iguaçu extremamente complicado porque é um plano de manejo que uma área que tem cheias então e o município pedindo entrando em contato conosco para a gente ver quais são as áreas que a gente poderia liberar ali para algum tipo de empreendimento uma vez que isso também gera emprego e essas áreas bem ordenadas elas protegem também de invasões etc eu concordo com o deputado nesse sentido é muito importante então a gente fez uma revisão dentro do conselho chamamos o município e fizemos finalizamos um plano de manejo bastante proveitoso que eu acho que vai ordenar bem aquele espaço territorial ali de Nova Iguaçu do Caxias e Belporrojo que tem vocação para empreendimento mas também tem essa área bastante sensível de cheias por ser uma bacia sedimentada do Tinguá então o grupo de trabalho é bastante pertinente mas nós temos que chamar também o município e a gente tem que criar um mecanismo de estruturação dos municípios e eu tenho certeza que isso acontecendo nós vamos avançar bastante nessa questão então fico aqui à disposição para quaisquer dúvidas mas é esse é o resultado de uma série de conversas que a gente tem com as secretarias municipais ao longo desses anos todos que nos procuram justamente para que o INE possa apoiá-los nessa estruturação e muitas vezes a gente consegue fazer isso usando inclusive recursos da Câmara de Compensação para a compra de viaturas por exemplo isso está sendo feito nesse momento para alguns municípios embarcações também nós temos embarcações sendo compradas para ajudar o município na fiscalização através do nosso gestor operacional do Fundo da Mata Atlântica e o IDG vocês podem entrar no site do IDG e editais que vocês vão ver os projetos que nós estamos apoiando mas a gente precisa de mais de todas as esferas administrativas atuando muito obrigado 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 André próximo orador inscrito é o doutor Luiz Fernando Juppi analista de sustentabilidade da Firja acho que ele está online se salvo engano bom dia bom dia a todos encantados senhores presentes aí deputados presidente de Inéia gostaria de mencionar aqui em relação aos parques e às reservas e às reservas que vêm sendo quitadas gostaria de trazer para discussão também alguns projetos de lei que tramitou na casa relacionados a parques fluviais e que podem ser objeto de estudos desse grupo de trabalho já que versa sobre questões aí sensíveis em relação ao ordenamento urbano e em relação a área de reserva e um outro ponto também sensível para estar trazendo aos senhores foi um objeto que nos debruçamos no final do ano passado relativo a criação da revismep do Médio Paraíba do Sul onde também se for possível trazer para a discussão desse grupo de trabalho já que a reserva apesar do plano de manejo também se encontra com questões sensíveis em relação a potencial de mineração onde já existem reservas de extração licenciadas que constam da área protegida e aí para efeito de ilustração se for possível eu compartilhar aqui com vocês a apresentação aqui apenas um slide acho que foi falado em relação às áreas protegidas do estado do Rio de Janeiro trouxe aí uma comparação em relação a nível federal o estado do Rio de Janeiro tem realmente uma posição de destaque em relação a áreas de proteção a nível do Brasil um grande quantitativo de áreas de reserva e aí eu trouxe aí os tipos de áreas de reserva e a quantidade em relação ao Brasil no mais eu gostaria também de deixar aqui a a a a a a a a gente está à disposição para no partido de trabalho e punindo ainda a melhor forma que for possível tá muito obrigado aí obrigado doutor Luiz Fernando de Pi é temos mais algum orador você me passou ah sim convidar agora para falar a senhora Andréia Franco de Oliveira também está online e é técnica da diretoria de biodiversidade e áreas protegidas do INEA bom bom dia a todos bom dia mesa obrigada por estar participando na realidade eu não queria falar era só uma observação que eu tinha feito no chat sem problema é que a gente tem que ter uma definição exata do que a gente está tratando se são APAS que também é uma unidade de conservação a senhora está com um retorno está com microfonia Andréia melhorou? melhorou é sobre porque o presidente da mesa citou especificamente sobre APAS APAS é uma categoria de unidade de conservação e a gente precisa definir direito o que a gente vai tratar porque o presidente do INEA sugeriu a que fizessem os dois grupos de trabalho tratando de áreas protegidas e de áreas sustentáveis então é dentro dessa linha que a gente vai seguir ou a gente só vai trabalhar com APAS? não Andréia a sugestão não foi essa não é o Fio que estou falando tudo bem? ah tá bom a sugestão é que eu falei nós temos 16 APAS e 23 áreas de proteção integral montar um grupo só para falar desse universo de 477 mil hectares é um pouco temeroso porque a gente está discutindo de realidade muito diferente então a princípio cada a minha proposta para o deputado obviamente e para a comissão de meio ambiente é que essas discussões elas sejam individualizadas por unidade então por categoria Andréia por unidade por unidade por unidade mesmo por unidade isso da mais urgente ou mais conflituosa para que não acho que estão pacificadas que eu acho que dificilmente a gente tem algo pacificado mas assim a gente tem umas com muito poucos conflitos a gente pode postergar um pouco a conversa então é partir desse princípio por unidade eu acho Felipe eu acho Felipe Andréia eu acho também que a gente pode estava conversando aqui com o deputado Anderson Moraes a gente pegar quatro, cinco unidades com maiores problemas e em cima disso montar um grupo de trabalho chamando a gente vai oficiar cada órgão para que bote um representante o seu suplente como Firjan como OAB como INEA como Alerja a gente bote três, quatro deputados que bote o seu suplente nesse grupo de trabalho como todos os outros órgãos competentes sociedade civil e tudo que a gente possa compor da melhor forma para que a gente trabalhe em cima dessas quatro cinco primeiras para a gente tirar como piloto porque vai ter muito vai ter muito debate eu acho que eu acho que tira muita experiência porque conflito eu acho que a gente tem em todas Andréia já é normal do brasileiro principalmente do carioca ainda mais falando ainda mais falando de meio ambiente então eu acho que a gente pode pegar como início esse grupo de trabalho a gente indicando cada segmento indicando seus atores para poder estar compondo e a gente chegar numa definição de como a gente vai atuar nessas quatro cinco, seis unidades iniciais para que a gente traga de volta para a LERJ para que a gente se sente junto com o INEA e paralelo a isso a gente faça esse redesenho e até a ampliação dessa área de proteção que a gente tem aqui no nosso estado próximo temos mais orador dona Lina tem mais alguém que deseja falar que aí eu coloco as considerações finais do nosso presidente do INEA deixei todo mundo falar eu acho que ele deve ter cada um falou um pouco de coisas interessantes eu acho que aqui a gente já pode também definir uma lista de quem vai fazer parte desse grupo de trabalho deputado Anderson Moraes e também acho que é importante a gente também definir as quatro, cinco ou seis primeiras unidades que a gente vai trabalhar e se debruçar para fazer esse redesenho alguém mais a falar? online tem alguém querendo falar? bom, então eu acho que presidente eu acho que antes das considerações finais a gente já pode definir isso se todos concordarem Verônica está me mandando podemos chamar Anderson para montar esse grupo de trabalho a gente pode chamar vamos lá vocês me ajudem por favor também se caso eu esqueça INEA ALERG ICMB Ministério Público Estadual OAB ANAMA ANAMA vamos lá algum nome não acho que ficou bem definido INEA ALERG ICMBio Ministério Público Estadual OAB ANAMA eu acho que o grupo ele vai ter que ser aberto para quando a gente definir exatamente as unidades vai ter um ator naquela região especificamente que talvez a gente tenha que chamar uma figura que tem um conhecimento com certeza O Ministério Público já está regionais a gente subdivide isso a gente abre cadeira subdividindo isso e também é Firjan a gente pode chamar vamos fazer o convite acho importante a Firjan está participando também e vamos botar a sociedade civil sim a gente possa escolher em cada região a gente possa escolher um titular e um suplente para estar representando a sociedade civil e a prefeitura as prefeituras de abrangência perfeito convidar também a UERJ é a UERJ ou o ENF se for no norte noroeste ou a rural perfeitura perfeito aí é peculiado a região a gente chama nesse caso o ERJ ou o ENF ou a Universidade Rural prefeituras e sociedade civil daquela localidade na verdade nós vamos ter que fazer quatro, cinco ou seis dependendo do número de unidades grupos de trabalho específicos é o que a gente estava começando vai desmembrar em subgrupos aí porque cada unidade tem uma especificidade muito agora vamos lá para as unidades vamos lá deputado Anderson eu acho que a gente tem que pegar priorizar as mais problemáticas que são as áreas de região dos lagos costa verde em cima disso a gente definir quatro, cinco ou seis unidades dessas áreas não é Anderson? perfeito eu acho que o caminho é esse perfeito e a gente faz um assim que a gente acabar a audiência pública e fizer esse documento a gente repassa para os senhores se estiverem todos de acordo a gente encaminha para cada para cada órgão como combinado como prometido e começa a fazer na próxima quinzena antes do recesso eu acho que a gente tem a obrigação de começar esse trabalho para não entrar no recesso e virar o ano acho que a gente já pode deixar muita coisa alinhada para após recesso a gente já já voltar que infelizmente a gente vai parar agora no meado de dezembro então naturalmente a gente pode ter um eu não tenho problema nenhum com o trabalho deputado Anderson Moraes também Felipe muito menos a gente não vai parar de qualquer maneira então acho que em janeiro a gente pode avançar muito mesmo estando em recesso com esse grupo de trabalho e tocando para quando a gente voltar aos trabalhos a gente já ter alguma coisa concreta e poder trabalhar e produzir para se Deus quiser ter uma um novo um novo desenho dessas unidades em específico e que sirvam de exemplo que a gente vai estar crescendo que a gente vai estar defendendo o meio ambiente aumentando até as áreas de preservação né Anderson mas também acabando com essas rupturas com esses ruídos e com esses esses embrólios que a gente vê até hoje também prejudicando o fator econômico e vai ser sem dúvida alguma motivo de alegria e de sucesso para todos nós e principalmente para o meio ambiente e para a população fluminense agora vamos botar para as considerações finais nosso querido presidente do INEA doutor Felipe Campelo fique à vontade primeiramente agradecer as palavras do presidente da FIPERD do Ricardo Gannem eu acho que a gente avançou muito no processo de acabar com a dicotomia de que agro está separado do meio ambiente até mesmo porque o agro precisa do meio ambiente e o meio ambiente precisa do agro como proteção também então a gente colocar a secretaria lá com o Marcelo Queiroz a secretaria de agricultura e a secretaria do ambiente que já foram juntas inclusive o primeiro parque estadual de 1970 ele foi criado dentro do ambiente da secretaria de agricultura porque naquela época não se discutia meio ambiente então assim foram duas pastas que não podem andar separadas elas tem que andar juntas porque uma é essencial para o outro então a gente tem tido um diálogo muito próximo avançando na questão da regularização ambiental de algumas atividades econômicas e colocando junto com eles também a questão do PSA que é o programa de pagamento de serviços ambientais que é muito importante que é quando um agricultor ele produz de forma correta ambientalmente melhor mas protegendo os mananciais protegendo as suas reservas legais a gente consegue a gente consegue não só o ganho na produção dele mas também um ganho ambiental eu acho que outro ponto interessante também falar daqui pelo próprio presidente Ricardo é que a gente tem a primeiro parque nacional do Brasil foi feito aqui no estado do Rio de Janeiro para você ver a relevância ambiental que nós temos que é em 1937 que é o parque nacional do Itatiaia naquela época não se tinha Google não se tinha foto satélite não tinha isso então vários nossos parques foram criados sem essas ferramentas então é muito interessante que a gente consiga fazer um overview desse passado também e assim levando em conta que a área é mais mais do que a discussão de quantidade de área é a qualidade de área então a gente tem que sempre pensar muito se essa área da relevância relevância ambiental da área às vezes a gente pode afetar uma área de não sei quantos hectares mas a relevância ambiental dela é muito pequena em detrimento de uma área menor mais importante então a gente também tem que ver essa parte qualitativa que é muito é muito importante dentro desse processo entender que o INEA hoje trabalha a sustentabilidade em quatro pilares o pilar ambiental renegociável que a gente discute desde 1972 em Estocolmo na Suécia o pilar sociocultural que são as pessoas que vivem naquele local o pilar financeiro que é se as pessoas que vivem naquele entorno que vivem que são afetadas diretamente elas não têm do que viver elas vão caçar elas vão cortar elas vão criar loteamento irregular então a gente também tem que trabalhar a questão da viabilidade econômica daquelas pessoas estarem ali e por último deputado que é a sustentabilidade política institucional que é essa discussão é uma discussão de todos não é uma discussão da LERJ não é uma discussão da INEA não é uma discussão de poucas pessoas que estão ali pelo ambiente ela é uma discussão que tem que envolver todo mundo porque ela afeta todos e essa casa é a melhor casa para se discutir esse aqui que é a casa que representa o povo então assim essa discussão ela não pode ficar parada no atual gestor ou no atual gestão ela tem que ser ali definido o que a gente quer da nossa unidade de conservação em 2030 40, 50 e aí sim essas pessoas que vão participar dessa discussão serem as principais pessoas da condução desse processo e exigirem que o que a gente discutir aqui seja realizado por isso nossos conselhos são tão ativos e eles vão ter que estar dentro dessas discussões também é muito em cima disso presidente é importante demais a gente poder passar por esse grupo de trabalho e o Andrei até vai poder nos ajudar muito que a gente tem diversos tipos de problemas hoje em APAS em U6 específicas de cada região que chegam a INEA que tentam saber qual o desdobramento tomar depois daquela porque a gente tem muita incógnita nesse processo que a gente pode nessas 4, 5, 6 primeiras fazer um processo mais coerente e retilíneo que a pessoa saiba exatamente o que pode e o que não vai poder ser feito dentro desse novo redesenho nessas principais e primeiras unidades que vão ser redesenhadas então é muito importante o papel do INEA nesse momento junto aos gestores das unidades de conservação é que tenha-se uma cartilha que tenha-se um desenho nesse novo processo que a gente vai começar a fazer para não ter dúvida porque eu acho que vocês devem passar muito por isso no dia a dia pode ou não pode ele fazer vocês devem bater toda hora na porta do INEA voltando querendo saber qual o problema porque se não pode ou se pode porque não tem isso desenhado desde trás então a gente pode também em cima disso fazer de uma forma correta e coerente até para minimizar os trabalhos e as dores de cabeça que você deve ter no dia a dia e aí corroborando um pouco o que o deputado Anderson falou que nosso principal foco são seres humanos a gente já tem avançado nesse último ano alguns processos por exemplo a gente conseguiu aprovar a resolução de baixo impacto para moradores que tem às vezes alguma atividade econômica dentro de uma unidade de conservação e que por questões financeiras a gente não consegue fazer regularização fundiária se a gente for fazer regularização fundiária deputado dessas áreas que a gente precisa fazer de áreas de proteção integral a gente precisaria em torno de 6.3 bilhões de reais não é bi é bi de bola bilhões de reais hoje a gente não tem esse recurso para fazer essa regularização visando mitigar tem um rapaz que tem um camping tem um rapaz que tem um restaurante tem um rapaz que tem uma pousada que isso existia antes da da sanção da unidade de conservação e que hoje ele funciona entre aspas na ilegalidade porque em tese a gente deveria fazer regularização fundiária aquela pessoa sair dali a gente parou de tampar o solo com a peneira e a gente agora não agora a gente dá o status para ele que ele possa exercer essa atividade e que ele não fique à mercê da legislação e com medo de visitas do INEA ou de gestão então essa é uma questão importante e outros avanços que a gente fez a questão dos as pessoas são mais afetadas pela proteção integral que são a comunidade caissara comunidade quilombola comunidade indígena que vivem a gente está criando um programa de condutores onde alguns dos nossos atrativos a gente treina para que eles levem os visitantes para essas áreas e que eles começam a ser ao invés de pessoas conflituosas com o INEA e de que eles foram afetados eles começam a ver que aquela preservação ali e aquela boa gestão ali vai ser para eles um ganho econômico e eles vão passar e eles com o nosso treinamento vão passar a preservar aquele local então a gente tem alguns avanços e por último é um modelo de 12 anos que é muito importante que a gente começa a entender de que aquele modelo de 1970 iniciado pelos nossos avós do parque estabelece o parque e tal a gente vê a dificuldade hoje por causa da questão da regulamentação fundiária a gente tem 12 anos um programa de RPPN que a gente atingiu esse ano a centésima RPPN são cerca de 8.500 hectares protegido aonde algumas empresas barra pessoas doam uma área da terra deles e eles cuidam daquela área para a terra deles um usufruem da parte de uso público outros não eles só querem preservar aquela área e a gente vai ter um ganho junto com o estabelecimento definitivo do CAR que é o Cadastro Ambiental Rural que vão somar aí mais 400 hectares atingir a nossa meta estabelecida na COP26 agora que o secretário foi lá defender nosso secretário tinha o Pampolho que é sair de 30% para 40% de cobertura vegetal no estado do Rio de Janeiro deputado perfeito presidente pode falar palavra Verônica nossa querida técnica e ambientalista de raiz e natureza bióloga não não queria só perguntar falando da da cartilha se são 13 apas estaduais 16 16 16 de arte de proteção de uso sustentável tá não porque no site nós encontramos 13 no site do ENER tá 13 aves tá imagino que nós vamos concentrar esforços primeiro em apas que acho que é o mote dessa reunião eu gostaria de saber se todas essas afas tem plano diretor plano de manejo que as vezes muda o nome e não tendo são essas que não tem que apresentam mais conflitos e se todas tem conselhos de gestores conforme apregou a lei e se são atuantes e se também aqueles que tem os conselhos atuantes tem menos conflitos emitir o conflito a ação do conselho o que é 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 obrigada pela pergunta as nossas apas elas são bastante antigas elas tem planos de manejo algumas estão quase todas sobreposta como a apamangaratiba ela é quase toda sobreposta pelo parque estadual cunha-bebe então o plano de manejo do parque estadual cunha-bebe contempla uma parte ali da gestão territorial da apamangaratiba é apenas uma única apa que nós temos que realmente ela foi criada mas a gente não faz a gestão dela que é a sepetiba 2 ela tem muito mais características municipais mas a gente avançou muito mesmo no plano de manejo de apa então na minha fala aqui eu deixei isso bastante claro que há o investimento do órgão nessa como uma como uma posicionamento estratégico de gestão territorial fazer um bom zoneamento então ali você vê as áreas que realmente são destinadas a preservação e as áreas que você pode ter algum outro tipo de uso mais sustentável e também empreendimentos sustentáveis e etc mais uma vez falando quem licencia é isso é o município apenas os licenciamentos dentro de APAS que são precedidos de estudo de impacto ambiental o INEA é instado a se manifestar quando são empreendimentos de baixo impacto o INEA apenas toma ciência e o município faz o licenciamento desculpa só uma complementação quando o município licencia quando o município licencia pela lei complementar 142.011 o município ele tem ele pode licenciar na verdade ele é o licenciador e ele as vezes renuncia o licenciamento a gente discutiu agora isso na CONEMO 92 ele renuncia o licenciamento aí o INEA tem que fazer de baixo impacto aos EIS agora é porque porque aí a questão fica todos tem plano de manejo sim e todas tem conselho de gestores sim então o conselho de gestor ele tem que opinar sobre os empreendimentos licenciados na área da APA na verdade é o chefe é o chefe da unidade é o chefe da unidade é sempre o chefe da unidade depende do do potencial do tamanho do empreendimento só para esclarecer então não temos uma correlação a ausência de atuação do conselho de gestor ou de presença de plano de manejo para conflito conflito é a parte de repente entendo que talvez seja uma necessidade de uma revisão de quando dos critérios foram estabelecidos na época da criação da APA é que talvez não tenha sido bem calcado vamos dizer assim e que acabou gerando os conflitos que hoje nós verificamos e precisamos revisar seria isso? você tem ali os conflitos qual a diferença de um conselho gestor para quando não tem conselho gestor o conflito fica dentro da sala quando você não tem conselho gestor o conflito fica disperso é mais difícil de você identificar aí você tem uma discussão em relação às autorizações dos empreendimentos que vão ser realizados que é previsto na Conoma 428 que é baixo impacto enfim é anuência não é anuência é ciência então há a palavra da ciência de que está sendo realizado ali mas a prerrogativa é a do municipal mesmo ela dando um parecer negativo o município ele tem ele pode por exemplo fazer uma intervenção em FMP é prerrogativa do município autorizar a intervenção em FMP ele pode fazer isso ele vai responder depois mas ele pode mas quem faz o ordenamento urbano não é municipal e isso tem que ficar muito claro porque as pessoas às vezes jogam para o INEA a responsabilidade de um veto desse mas o município pode até fazer isso depois ele pode responder por isso o secretário sim isso é previsto em lei é isso é previsto em lei o INEA pode autorizar a intervenção em FMP dentro do estudo técnico o município pode autorizar a intervenção em FMP dentro do estudo técnico do que ele entender se depois o Ministério Público entender que ele foi equivocado naquela autorização de intervenção ele vai responder que é o mesmo caso do nosso e a lei de ocupação do solo é municipal é municipal mesmo uma APA às vezes falando que ela não concorda com o conselho de gestor ou o chefe de humanidade ele não concorda com aquela edificação naquela área ele pode não, tudo bem estamos cientes que vocês estão de desacordo mas a gente vai fazer então é só isso acho que você tem que ficar bem claro por isso que o município é tão importante nessa discussão aqui sem dúvida alguma sem dúvida alguma mas eu gostaria depois de ver essa lei porque com base na 650 ratificada pela 3239 a faixa marginal de proteção é de gestão do Estado eu trabalhei na Cerro a demarcação é nossa a demarcação é nossa mas a intervenção o termo de permissão de uso porque a área não é edificante é do Estado eu trabalhei 12 anos na Cerro com isso eu trabalhei especialmente com faixa a não ser que tenha uma lei mais nova que eu desconheça o município pode fazer intervenção ele pode autorizar a intervenção assim como a gente pode ele é o órgão competente de licenciamento que vai autorizar a intervenção não não o órgão consultado a partir da 140 2011 2011 depois da Cerro isso é depois do exterior da Cerro bom, entendimento jurídico então assim você pode ter entendimento jurídico a gente pode até levantar essa discussão e se tiver uma decisão judicial desentendimento é a área não edificante é a área não edificante e o termo era a área não identificante mas o termo de permissão de uso sempre coube a Cerro e o INEA criado absorveu a Cerro e absorveu suas funções eu desconheço essa a gente a partir de 2011 quem autoriza a intervenção é o órgão licenciador não é o órgão consultado o INEA no processo de licenciamento via federal via municipal ele é consultado em relação a demarcação da área da faixa marginal se o município vai decidir autorizar colocar ali se ele entende que aquilo porque você pode a intervenção ela é autorizada quando é tem uma função ambiental ou tem uma dupe ou tem alguma utilidade pública qualquer que justifique tecnicamente essa intervenção ou quando você tem uma planta ali já pré-existente que os ganhos ambientais e aí isso é um parecido de 2019 do doutor Daut que o ganho ambiental da retirada daquela planta ali não é maior do que uma compensação em outra área talvez pela função ecológica daquela área e por uma planta de uma fábrica que está ali desde 1950 até a posteriori a lei ela passou a estar dentro da FMP a nossa decisão a gente vai tirar ele mandar ele sair da FMP ou não mandar aí você entra numa questão de segurança jurídica ele está ali a 50 e tal é porque estava antes da lei também e aí não tem cabelo então mas aí na LO dele eu tenho que autorizar ele está em área da FMP eu assino a licença dizendo que está autorizada a intervenção da FMP a manutenção desculpa mas eu só acho estranho no momento em que corpos ídicos são bens públicos ou de domínio da União ou domínio do Estado passar a faixa marginal que é para garantir a salubridade daquele corpo ídico que é de domínio do Estado passar para a responsabilidade do município discordo disso mas não é o mote da reunião para a gente conferir exatamente vamos lá quer concluir não acho que estava só fechando tudo isso tem conselho é exatamente tem conselho a gente avançou bastante na questão do zoneamento do território isso é muito importante porque o município leva em consideração não apenas o plano diretor do município mas o zoneamento constando no plano de manejo da APA então a nossa estratégia é fazer bons planos de manejo onde tem que preservar são as EPIs zonas de preservação zonas intangíveis a gente se estabelece como zonas intangíveis e aquelas que são passíveis de qualquer outro tipo de uso a gente então faz um zoneamento mais detalhado isso é uma estratégia nossa nossa do ICMBio a gente está bastante alinhado nisso e é claro o município tem que ter a estrutura também para depois fiscalizar aquele empreendimento e impedir outras ações ali menores ali então isso é fundamental para gerir os conflitos territoriais muito obrigado Andrei é falar mais alguma coisa presidente baixo microfone alô alô é faço agora a palavra para as considerações finais do nosso nobre deputado Anderson Moraes bom acho que foi de muita valia né essa reunião até aqui eu acho que tudo que nós discutimos aqui é é de fato muito pertinente e precisamos sem dúvida nenhuma avançar nessa matéria quero aqui cumprimentar o Ricardo que de forma remota é apareceu aqui para nós dando uma dando a sua explicação também pessoa altamente gabaritada é dentro do que nós estamos falando aqui e ressaltar uma coisa que ele que ele disse que por exemplo existem áreas que elas estão como como preservação né mas elas não tem características de preservação o que nós vamos fazer nós vamos transformá-la vamos trabalhar para que elas passem a ter essa característica ou nós vamos tirá-las de dentro dessas preservações e uma outra coisa muito importante que o nosso amigo falou é que tem lugares que a gente deixar bem claro para todo mundo aqui tem lugares que a gente não não estão em questão de nós negociarmos qualquer coisa que seja para nós legalizarmos construções ou coisas desse tipo aqui tem tem lugares aqui no Rio de Janeiro que são inegociáveis e que isso fique bem claro aqui dentro dessa dessa reunião é porque tem coisas que assim não tem não faz sentido algum e aqui ninguém está para poder fazer isso mais uma vez agradecer ao presidente pela pela belíssima ideia da realização dessa comissão e que eu tenho absoluta certeza que em breve a gente vai dar bastante soluções para o nosso estado e com relação até ao que foi falado da dificuldade muitas das vezes financeira que nós temos por que não essas áreas que a gente pensa talvez em em revisar por que não as pessoas que ali também pensam em investir ou fazer alguma coisa nós criarmos alguma coisa diferenciada alguma taxa diferenciada que o contribuinte possa pegar essa taxa ir ao banco e recolha isso para o nosso estado para um fundo para que a gente possa desenvolver outras outras outros lugares para que a gente possa investir em outros lugares a gente sabe que hoje a administração que tem no INEA é uma coisa muito diferenciada de tudo aquilo que a gente já viu acontecer eu sou um deputado muito atuante em cima de combater o gasto excessivo da máquina combater a coisa errada na máquina também e hoje eu fico muito feliz de a gente não escutar vir do INEA algumas pessoas reclamando de algumas coisas que a gente via reclamando lá atrás que muitas das vezes a taxa recolhida para o estado era desse tamaninho mas na verdade a tinta para colocar dentro do carimbo para que o carimbo saísse para jogar a tinta dentro daquele carimbeiro o valor sempre foi alto parabenizar aí o FIO por essa gestão transparente que hoje existe dentro do INEA e fica aqui minhas considerações finais eu acho que o contribuinte a pessoa que foi beneficiado de uma revisão dentro daquela área eu acho que ela é de suma importância que ela também ajude a conservar as demais através de um gesto sem dúvida nenhuma de contribuir para esse fundo valeu pessoal obrigado aí bom final de semana a todos obrigado deputado queria agradecer antes de começar minhas considerações finais a todos vocês aqui presentes a pessoa nosso presidente Felipe Campelo como bem disse nosso querido deputado Anderson Moraes hoje deu uma cara nova para o INEA é um cara completamente acessível é um cara que é jovem como a maioria de nós aqui nessa bancada Anderson é jovem também mas está um pouquinho lá morei muito tempo em frente à praia a Marisia comeu um pouco mas eu sou de 1980 mas eu acho que a política é tanto executiva quanto legislativa e também no judiciário a gente tem que ter pessoas novas oxigenando e botando uma cara nova e botando coração e muito muito fico muito feliz de ver o INEA com uma pessoa da sua capacidade e da sua acessibilidade à frente desse órgão tão importante para o meio ambiente do estado do Rio de Janeiro agradecer a todos vocês que estão online na pessoa do nosso querido amigo Ricardo Ganem hoje presidente da Fipej Ricardo Ganem que já trabalhou com a gente no nosso gabinete e foi alçar outros voos mas nem por isso a gente deixa de se falar toda semana é um cara muito competente e agradecer a todos vocês na pessoa dele as contribuições que vieram da parte virtual dizer também que eu acho que a reunião foi muito promissora concordo com as palavras que o Anderson deputado Anderson Moraes fez agora no final e até lembro de uma parte da fala do presidente Felipe Campelo na qual a gente tem muitas unidades dependendo do tamanho da área às vezes elas não são tão eficientes quanto às vezes uma área pequenininha que tem um potencial muito maior ecológico e ambiental então em cima disso e muito e uma ideia muito boa também através dessa ideia de quando a gente fizer o redesenho das áreas por que não a gente fazer também um projeto de lei que a gente crie um imposto exatamente em cima dessas áreas para reflorestamento para ampliação para ajudar até o nosso secretário Tiago Pampolha no futuro próximo a chegar a essa taxa em cima da COP de 40% de vegetação no estado do Rio de Janeiro melhorando ainda mais deixando claro mais uma vez que a gente está aqui priorizando o primeiro pilar do INEA o primeiro pilar de todos nós que defendemos o meio ambiente que é o meio ambiente a gente não quer diminuir de maneira alguma essas áreas atuais pelo contrário a gente quer só consertá-las e ampliá-las e em cima disso também defender o cidadão de bem que quer ter a sua moradia legalizada regularizada e também pagando às vezes assim o imposto para auxiliar exatamente nessa construção e nessa ampliação dessa vegetação verde no nosso estado do Rio de Janeiro alcançando assim a tão sonhada meta de 40% que eu tenho certeza que todos nós aqui vamos ajudar e muito vamos só deixar combinado que nossa equipe da Comissão de Defesa do Meio Ambiente vai organizar de forma oficial essa carta definindo as unidades iniciais do nosso trabalho no grupo de trabalho e montar assim as comissões respectivas de cada área e vamos começar a trabalhar eu tenho certeza que a gente entra em recesso mas durante o recesso a gente vai ter um desenho já mais concreto do que a gente vai fazer na volta do recesso e sendo assim a condução do nosso presidente de INEA e com todo o esforço dessa casa tem as primeiras modificações e os primeiros entendimentos positivos para melhorar as unidades de conservação e as APAs do nosso estado agradeço a todos vocês e declaro encerrada a segunda audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente muito obrigado e a segunda audiência pública